Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo Salta sobre arquibancada e tomba de nariz Que a moçada vai pedir bis Que a moçada vai pedir bis Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas, bravo, bravo Águia cambalhotas, vinte cambalhotas, bravo, bravo Não rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz Que os jovens vão pedir bis Que os jovens vão pedir bis O intervalo tem cheirinho de macarrão Viaba rica, se rompe a mágica, o trovão Quero um prato, cê tá louco Quero um pouco, cê tá chato Cê tá um pedaço, cê tá corpo Eu que morro, seu palhaço Olha o público cansado de esperar O espetáculo não pode parar Vinte piruetas, trinta piruetes Travou, travou Paula e piruetas, Max e piruetas Travou, travou Sobe ao céu, fura, calota e tomba de bumbum Que a patota grita mais um Que a patota grita mais um No intervalo tem cheirinho de macarrão Viaba rica, se rompe a mágica, o trovão Que a patota grita mais um Que a patota grita mais um Quero um prato, cê tá louco Eu quero um pouco, cê tá chato Só um pedaço, cê tá corpo Eu que morro, seu palhaço Olha o público cansado de esperar O espetáculo não pode parar Sempre cambalhotes, sempre cambalhotes Travou, bravou Max e cambalhotas, este cambalhotas Travou, bravou Salta linda, estratosférica e onde cair Que a galera morre de rir Que a galera morre de rir Travou, bravou Já tô vendo estrelas Travou, bravou Ai minha cachora Não tomou da bola Travou, bravou Lona Nubes Toma no hospital Uma pirueta Uma cambiola Uma cambalhota Não tomou da bola Que o pessoal Delira Max e cambalhotas Uma pirueta Duas piruetas Bravo, bravou Super piruetas Ultra piruetas Bravo, bravou Salta sobre a arquibancada E tomba de nariz Que a moçada Vai pedir bicho Que a moçada Vai pedir bicho Quatro cambalhotas Quatro cambalhotas Cinco cambalhotas Bravo, bravou Bravo, bravou Arca e cambalhotas Viva e cambalhotas Bravo, bravou Bravo, bravou Tem cheiro de macarrão E a barrigue e cambalhotas Bravo, bravou Quero um prato Quero um prato Cê tá louco Quero um pouco Cê tá chato Cê tá chato Só um pedaço Cê tá chato Eu te morto Seu palhaço Olha o público Cê tá palhaço Olha o público cansado de esperar O espetáculo não pode parar Quem viu cambalhotas Cê tá palhaço Cê tá palhaço Bravo, bravou Maxi cambalhotas Estre cambalhotas Bravo, bravou Salta além da estratosfera E cai onde cair Que a galera morre de rir Que a galera morre de rir Ai, me assustere Já tô vendo estrelas Bravo, bravou Ai, minha cachora Não tomando a bola Bravo, bravou Lona Nubes Toma no hospital Uma pirueta Uma cambiola Uma cambalhota Não tomando a bola E o pessoal Delira Maxi pirulito Ultravioleta Bravo, bravou Uma pirueta Duas piruetas Bravo, bravou Super piruetas Ultra piruetas Bravo, bravou Salta sobre a arquibancada E tomba de nariz Que a moçada Vai pedir bis Que a moçada Vai pedir bis Quatro cambalhotas Cinco cambalhotas Bravo, bravou Arca é cambalhotas Viva é cambalhotas Bravo, bravou Rompe a lona Beija as nuvens Toma de nariz Que os jovens Vão pedir bis Que os jovens Vão pedir bis O intervalo tem cheirinho De macarrão E a barrigues Com camalho Que o trovão Quero um prato Cê tá louco Quero um pouco Cê tá chato Só um pedaço Cê tá cor Eu que morro Seu palhaço Olha o público Cansado de esperar O espetáculo Não pode parar Vinte piruetas Trinte piruetes Travou, travou Polipiruetas Matos piruetas Travou, travou Sobe ao céu Furaca Lota E tomba De bumbum Que a patota Grita Mais um Que a patota Grita Mais um No intervalo Tem cheirinho De macarrão E a barrigues Volta mais Do que o liens Quero um prato Cê tá louco Eu quero um pouco Cê tá chato Só um pedaço Cê tá cor Eu que morro Seu palhaço Olha o público Cansado de esperar O espetáculo Não pode parar Sempre o cabalhote Sempre o cabalhote Travou, bravou Maxi Cambalhotas Este é Cambalhotas Travou, bravou Salta além da estratosfera E cai onde cair Que a galera Morre de rir Que a galera Morre de rir Trai-me as costérias Já tô vendo estrelas Travou, bravou Ai minha cachora Não tomou da bola Travou, bravou Lona Nubes Toma no hospital Uma pirueta Uma cambiola Uma cambalhota Não tomou da bola E o pessoal Delira Maxi Pirulito Ultravioleta Travou, bravou Uma cambalhota Uma cambalhota Uma cambalhota Uma cambalhota Obrigado.